Opa, e aí antenado, beleza? Eu sou o David Sharp, tô sem luz aqui, tá no escuro, mas vamos lá, vamos gravar um vídeo rápido aqui sobre essa quase derrota, né, esse empate do Fluminense no finalzinho da partida, nesse primeiro jogo de ida, né, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América. O Fluminense, cara, é impressionante, até perguntei isso pro Roger, vamos ver o que ele vai responder na coletiva, eu tô gravando esse vídeo antes da coletiva dele. Tanto do Iago Felipe quanto do Roger, a gente vai colocar essa coletiva dos dois num vídeo só, tá bom? Que você pode acompanhar aqui no card. Mas olha, antenado, é impressionante como o Roger é um técnico de uma nota só, como fala o nosso parceiro Cícero Melo, aqui do antenado da jogada, SPN, que tava aqui, inclusive, fazendo a reportagem ao vivo pra Fox, pra transmissão da Fox. O time do Fluminense podendo tranquilamente colocar mais um jogador no meio de campo e dar mais espaço pros jogadores de ponta do Fluminense, que são a garotada, ali, atacar, né, pra ambos atacarem. Tanto o Gabriel Teixeira, o Biel, quanto o Luiz Henrique, eles terem mais liberdade pra atacar tranquilamente. O Ganso, que é um jogador lento, ele poderia ser esse jogador junto ali, talvez, com o Cazares. Enfim, pra não ficar tão lento assim, poderia colocar o André, ou, não sei, testar outra opção pra segurar mais os laterais e dar essa liberdade pros pontas poderem fazer aquilo que deles se espera, né? Serem incisivos. Até porque a gente sabe que o time do Barcelona de Guayaquil é um time que não é tão técnico assim, é um time que vai mais na força, que vai mais no ímpeto ofensivo pelos lados, que é um time que usa essa arma, né, o fato de ser agudo assim pelos lados, como aconteceu hoje mais uma vez, e o Roger, como sempre, preferindo aí trancar, né, fazer dos pontas, dos jogadores ali mais agudos, os garotos, auxiliares, né, assistentes de lateral e não, realmente, de fato, aproveitar deles aquilo que eles têm de melhor, que é a arma ofensiva, né, que é a ofensividade, que é a qualidade, que é o drible, que é o improviso, que é partir pra cima, que é, talvez, deixar aí o Fred na cara do gol. Falando em Fred, ele foi mal no jogo de hoje, decidiu, né, o confronto nos pênaltis, decidiu, empatou o confronto com a cobrança de pênalti no final, um pênalti muito... Aliás, o Fluminense fez dois gols de pura sorte hoje, né, porque o primeiro gol, realmente, o goleiro saiu catando cavaco, saiu trombando, saiu muito mal do gol, catando borboleta e o Gabriel Teixeira só rolou tranquilamente pro gol vazio. E no segundo, agora, um pênalti também, já no Bumba, meu boi, ou seja, o Fluminense tem muito o que comemorar com esse empate, por incrível que pareça, apesar de ser um resultado ruim, né, poderia ter sido muito pior para o time do Roger Machado, que tem muita sorte, né, ainda mais nessa questão de Copa, né, de Copa Libertadores, Copa do Brasil, o Roger consegue, é, tendo a ajuda da arbitragem também, como no jogo do Serro, mas sem contar isso, na primeira fase, enfim, pegou o River Plate ali voltando todo de Covid, é, fez jogos sofríveis também no, no, no Equador, incluindo na Colômbia, né, porque foi no estádio do Barcelona e também lá na Colômbia mesmo, lá contra o Independiente Santa Fé, ou seja, é, o Roger tem sorte, tem, tem tido sorte, mas em todo caso, meu amigo, em todo caso, o que a gente pode falar? É, que, é, dessa vez, a sorte, não sei se vai ser suficiente, né, a sorte talvez não seja suficiente, porque o Barcelona é um time mais forte, o Barcelona, pela primeira vez, na verdade, eliminou aí, é, campeões, né, de uma forma, é, não sei se pela primeira vez, mas, eliminou campeões, é, como Santos, como Boca Juniors e, no caso, assim, tipo, eliminou o Vélez também, ou seja, vai, é, é, fazendo uma das melhores campanhas da sua história, lembrando que o Barcelona foi, é o último time não argentino e brasileiro que chegou nas semifinais da Libertadores da América contra o Grêmio, né, eliminado pelo Grêmio em 2017, quando o tricolor gaúcho se sagrou campeão. Vamos ver, dessa vez, eles têm tudo aí, com a faca e o queijo na mão, estão aí os equatorianos do Barcelona, de Guayaquil, para fazer, é, valer, né, o mando de campo lá, qualquer, empate, na verdade, 0x0, 1x1, classifica diretamente o Barcelona, o Fluminense precisa empatar em 2x2 para levar para os pênaltis, 3x3 acima, é, resultado que favorece o Fluminense para se classificar. Qualquer vitória, né, para qualquer lado, é, de quem ganhar o jogo já está classificado, beleza? É isso, Antenado, valeu demais, estamos aqui no Maracanã, você acompanha aqui também as coletivas do Fluminense, do Ego Felipe e do Roger Machado, vamos ver o que eles vão dizer, baseado nessa minha análise aqui, valeu? Show de bola, valeu demais, você mora aqui no coração, Antenados na jogada, torcemos sem parar.